Tem 20, processo 48.500.507.2014.62 Pedido de reconsideração interposto pela Sociedade Amapense de Produção de Energia Elétrica Limitada em face da resolução autorizativa 4.551.2014 que anuiu a alteração no controle societário direto na empresa compartilhada entre os sócios Voltalha Energia do Brasil Limitada Sr. Carlos Afonso Infante da Câmara Teixeira e o Sr. Adriano Jackson Gomes para ser compartilhado somente entre a Voltalha Energia do Brasil Limitada e o Sr. Adriano Jackson Gomes Diretor Relator, Dr. Andra Pettone A SAPEL, Sociedade Amapense de Produção de Energia Elétrica conforme a resolução 11 de 2001 foi autorizado a estabelecer-se como produto independente de energia elétrica mediante a construção e operação da usina chamada PCH Salto Café Zoca com 7,5 MW de potência instalada localizada no município de Oiapoque, no estado do Amapá A resolução autorizativa 4.551 já de 2014, em fevereiro anuiu a alteração do controle societário direto da SAPEL compartilhado entre os sócios Voltali Energia e Carlos Afonso Infante e Adriano Jackson Gomes para ser compartilhado somente entre os sócios Voltali Energia e Adriano Jackson saindo da sociedade, então o Carlos Afonso Essa resolução condicionou a efetividade da transferência a apresentação pela Voltalia Energia de Garantia de Válida de Fiel Cumprimento da PCH Salto Café Zoca de 5% de investimento certamente que a usina está com o cronograma atrasado o qual equivale a R$ 4.000,00 por kW instalado dá R$ 4.000,00 por MW tendo como referência a potência do projeto básico aprovado nos termos do artigo 8 da resolução 343 de 2008 a SAPEL interpôs pedido de reconsideração contra a resolução alegando em síntese que o atraso das obras se deve à impossibilidade de comercialização da energia dessa usina por falta de leilão que o atraso é prejudicial à SAPEL pois resultou no vencimento da licença de instalação que o atraso não pode ser imputado à SAPEL que a SAPEL protocolou o pedido de alteração de cronograma considerando a eventual realização do leilão no início de 2014 que a não aprovação do cronograma atualizado pela ANEL que estipule a entrada em operação da usina impossibilitaria a apresentação de garantia que a transferência de controle que ocorreu de forma onerosa objetivou garantir o controle sobre a decisão em prol da implantação da usina e que a exigência de aporte garantia de fiel cumprimento é incabível, injustificada e indevida e antes disso solicitou o ANEL a revogar o artigo 2º da resolução ao relatório Procuradoria Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face da resolução autorizativa 4551 de 2014 A Procuradoria não fez um opinativo em relação a esse caso específico mas a Procuradoria tinha anuído a resolução autorizativa a hora em debate de forma que opina pela manutenção do ato administrativo em face da presunção de legitimidade de toda forma a exigência que foi colocada no artigo 2º da resolução ao nosso ver está aderente à resolução 1343 e também à ideia de doutrina dos poderes implícitos que tem a administração Recepciona-se o pedido de reconsideração que preenchidos os pressupostos legais a ANEL por meio da resolução autorizativa 11 autorizou a SAPI a explorar a usina a resolução 484 de 2012 estabeleceu os procedimentos a serem adotados por concessionários e prevencionários autorizados ao serviço de instalação de energia elétrica para obtenção de anuência e a transferência e definiu no artigo 25 que no caso de transferência de controle societário de autorizada para geração de energia elétrica para aproveitamento de potencial hidráulico delegado antes da vigência da resolução 343 e pendente de entrada na operação comercial da ultimidade geradora do empreendimento anuência e implementação da operação fica condicionada à constituição do prazo estabelecido no artigo 22 pelo pretenso controlador pela autorizada de garantia de fiel cumprimento acontece que desde a dedição da 343 é exigida agora a garantia de fiel cumprimento então aqueles que estão atrasados caso queiram fazer transferência desse lado da diretoria que deveriam se aderir aos moldes do novo regulamento logo, senhores diretores não deve ser acolhido o pleito de condicionar o aporte e garantia de fiel cumprimento a vitória da autorizada em eventual leilão promovido para um atendimento do sistema isolado a esse respeito entende-se que cabe ao empreendedor cumprir as obrigações que lhe foram impostas pela autorização independente da celebração de contrato para a venda de energia proveniente da usina ademais a ANEL não poderia condicionar a aplicação do dispositivo legal que estabeleceu as condições de aporte e garantia de fiel cumprimento a um plano de negócio empreendedor que é exclusiva responsabilidade deste entende-se que a ausência de cronograma atualizado da implantação de empreendimento também não pode justificar o afastamento da exigência de aporte da garantia a esse respeito a SCG esclareceu no âmbito do processo que para a emissão de apósito seguro de carta-fiança é necessário estipular período de vigência para tais ativos financeiros mas não necessariamente mediante aprovação pela ANEL de cronograma atualizado na oportunidade a SCG citou como opção a ser avaliada pelo empreendedor o aporte garantia de fiel cumprimento na modalidade de conta-calção atendendo aos regramentos a ele impostos pois se trata de modalidade que não possui período de vigência e após concluir a negociação com os seguros bancos substituí-la pela pólise de fiança conclui-se portanto que a exigência da garantia de fiel cumprimento referente a PCH salto café zoca deve ser mantida ainda mais por ser um empreendimento cujo já foi outorgado em 2001 já se passaram 13 anos e esse empreendimento até hoje não iniciou obras como a outorga é de 30 anos já pondera-se estar comprometido até a viabilidade econômico-financeira do empreendimento com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.507.2014 dígito 62 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela SAPEL em face da resolução 4551 de 14 que anui a alteração do controle societário da usina para ser compartilhado entre a empresa Voltaic e o senhor Adriano para no mérito negar o provimento ao voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e proclam que a teoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela SAPEL em face da resolução autorizativa 4551 de 2014 que anuiu a alteração do controle societário direto da empresa compartilhado entre os sócios Voltália Energia do Brasil Limitada e Carlos Afonso Infante na Câmara Teixeira e Adriano Jackson Gomes para ser compartilhado somente entre as empresas Voltália Energia do Brasil Limitada e Adriano Gomes para no mérito negar o provimento próximo item